Problema de atração. Sem dúvida, todos nós aqui temos esse desafio de atrair as boas pessoas para o nosso produto. Então, a primeira pergunta que eu devo te fazer, e é a pergunta que todos nós devemos nos fazer para conseguir ter uma boa estratégia de atração, é, eu tenho clareza 100% de quem é o meu público, de quem o meu produto resolve o problema, eu tenho clareza 100% de quais são os problemas que o meu produto está resolvendo, porque aí fica muito mais fácil a gente definir a boa estratégia para atrair esse público, porque você falou de estudantes de psicologia, estudantes de filosofia, você já envelopou vários corpos de conhecimento em cursos presenciais, você já fez uma série de ações educativas, então, não vejo muito problema na metodologia e toda essa parte, mas a questão fundamental é saber, você me responder agora de maneira objetiva para a gente ver o quão claro está para ti, qual problema você está resolvendo de quem? Hoje, o que você me responderia? E as ferramentas, elas são apenas meios que vão te ajudar nessa segmentação, e sem dúvida, Facebook, Instagram, você pode não só fazer isso que você falou, mas também falar só com as pessoas que têm um iPhone 11, então, é um nível de segmentação extremamente potente, e esse não é o desafio, porque a ferramenta, a gente tem centenas de ferramentas e estratégias possíveis, e elas estão se tornando cada vez mais poderosas em termos de segmentação, em termos de seguir exatamente quem você quer pela internet, os banners aparecendo, te seguindo, você fala com um amigo sobre crossfit, daqui a pouco vem um troço de crossfit no seu Instagram, você fala, meu Deus, estão me observando, então, isso daí não é o problema, mas o grande desafio, como você mesmo trouxe, é entender que tipo de problema, e idealmente um problema mais dor de cabeça, só para quem não conheceu um pouco essa analogia que o Yuri comentou, geralmente nós temos dois tipos de problemas a resolver no nosso público, tem o problema dor de cabeça, que ele precisa comprar um analgésico na hora, porque senão ele não consegue fazer absolutamente mais nada, não consegue conversar com ninguém, não consegue trabalhar, não consegue responder em mim, então, é uma dor muito forte, urgente, e tem a dor vitamina, que é, ah, eu preciso pegar mais sol, ah, então eu vou tomar uma vitamina, sol é D, não lembro agora, fiquei na dúvida. Perdi nada. Isso, né? Ah, preciso ser mais feliz, todas essas transformações um pouco mais subjetivas, elas ficam difíceis de você trazer uma solução imediata, rápida, ali para resolver na hora. Então, geralmente, e eu sei que tem muita gente aqui, que quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda sobre propósito, sobre direcionamento de vida, de servir, acaba que a gente vai muito para o lado do desenvolvimento humano, das terapias, do conhecimento, e essas áreas mais relacionadas ao desenvolvimento pessoal, geralmente tem transformações muito genéricas, subjetivas e difíceis de a gente tangibilizar. felicidade, bem-estar, minimizar a ansiedade, liberdade, são coisas que eu vou começar a falar aqui, todo mundo vai falar, pô, preciso disso tudo, me identifico. Só que uma vai falar que liberdade é poder viajar o mundo, outra liberdade é poder trabalhar com os filhos de casa, e aí a gente fica no mundo do genérico, e o genérico é difícil de virar aquela conexão profunda, você fala, nossa, ele falou para mim isso. Porque quando você fala liberdade, é, ele falou para mim, mas, né, pode ser ou não pode ser. Então, o grande desafio, Yuri, é você conseguir identificar esses problemas bem específicos para você conseguir não começar a tratar o seu público potencial como jovens entre 18 e 30 anos que cursam psicologia e são interessados em psicologia positiva. Você tem que me dar um nome. Rafael. Rafael, ele tem 28 anos, ele estuda na Estácio, ele gosta disso, ele faz aquilo, e ele tem tais problemas. É isso que está tirando o sono do Rafael hoje em dia. Porque o Rafael, hoje, ele está inseguro em relação ao futuro da profissão dele. Porque ele vê que precisa cada vez mais de especializações para poder se diferenciar, as especializações custam caro, as especializações, muitas vezes, ele faz e não tem um real, acrescem na empregabilidade dele, e, por isso, hoje, ele está desmotivado em seguir dentro da psicologia. Porque o que ele precisa é pagar as contas, que ele não aguenta mais morar na casa dos pais, ele quer viver no próprio apartamento, ter a própria vida, mas ainda é dependente porque não tem grana suficiente. Entendeu? Aí você começa a criar uma narrativa e você começa a ver o que realmente está tirando o sono do Rafael, da Letícia, da pessoa que foi, idealmente, uma pessoa real, que você possa ter uma troca ainda mais profunda para identificar os problemas reais e ter esse raio-x bem direcionado. Porque, a partir daí, o seu trabalho vai ser encontrar todos os outros Rafaéis ou as Letícias, a partir de um detalhamento comportamental. Por quê? Isso vai, uma vez que você tem essa foto bem clara do avatar, para quem já chegou a esse ponto lá do curso, tem um mapa do avatar, onde é um exercício onde você tem uma série de perguntas para explorar o que que, principalmente, as dores e os problemas que é o estado A, que essa pessoa está, e os desejos, resultados esperados, sonhos, que é o estado B. E aí você, Yuri, e a sua solução vai ter que ser uma caixa de transformação, vai ter que ser a ponte, o seu método, o seu mapa, a sua mentoria, o seu curso, o que for, para levar essa pessoa do estado A para o estado B. É muito simples, só que é a coisa mais difícil de todas, definir isso com clareza, especificidade o suficiente para você conseguir comunicar essa transformação de uma maneira simples e que qualquer pessoa que esteja aqui fale, ele está falando comigo. E se a gente mantém uma linguagem genérica, a gente não gera esse nível de identificação, por isso que a gente tem que ser muito específico e estar disposto a abrir mão de falar com todo mundo, porque quando a gente quer falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então a gente tem que escolher de forma muito, como você falou, laser, sharp, essa pessoa, esse Rafael, essa Letícia, para que você possa, não só nos seus anúncios, utilizando a ferramenta lá do Instagram, do Facebook, você trazer uma imagem, um vídeo, um carrossel de imagens, trazendo um conteúdo que gere essa identificação imediata e desperte o interesse na pessoa para parar de ver gatinho, mulher bonita, homem bonito, e todas essas distrações que as redes sociais chamam a nossa atenção para falar, opa, esse tal da Ciuri falou uma coisa que conecta com uma dor muito forte que eu estou sentindo hoje e eu quero saber mais porque ele me falou que de repente vai conseguir me ajudar a resolver. Então geralmente a dor conecta muito. Uma pergunta, você está sentindo tal dor? Talvez alguns de vocês vieram, fuja da prisão do marketing digital. porque marketing digital, como a Dani falou, hoje é uma dor para ela, ela se sente presa, trabalhando de domingo a domingo. Então, eu conhecendo a Dani, imagina se eu faço um criativo assim, você que começou aí na internet achando que ia encontrar a liberdade aí do mundo das ilusões e está trabalhando de domingo a domingo, mais do que trabalhava na CLT, você acha que sua vida está legal assim? A Dani não... Ela vai parar para ver, opa, esse cara falou comigo. Então, as dores são o norte para a gente gerar essa conexão, essa quebra da rolagem automática do feed que a gente tem, que fica... que é louco, é muito louco. Eu não consumo tanto rede social assim, porque eu vi que é muito tóxico. Fá o tempo todo ali vendo tudo que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo de pessoas que fazem mais do que eu e também a vida maravilhosa porque sempre vai ter alguém com uma vida melhor que a sua. Então, hoje eu tenho limitado muito essa coisa do feed de rolagem, mas eu estava vendo no dia desse o sobrinho meu mexendo no celular a velocidade que ele fazia as coisas, ele falava como que ele está conseguindo fazer? Era stories passando muito rápido aí parava, votava, dava um like aí voltava, comentava, dava emoji e eu fiquei com dor de cabeça só de assistir dois minutos ele mexendo. Então, esse é um comportamento natural que a gente vai ter automático. Então, para a gente gerar essa conexão e essa quebra desse padrão, a gente precisa ter algo muito específico e que converse com a pessoa. As dores funcionam e os desejos também. Você quer isso? Eu quero. Então, eu paro aqui e preste atenção. Isso acontece quando a gente tem essa análise profunda do avatar. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial com o negócio online minimalista, um nomi e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. E aí E aí